Bom dia, meus amores e minhas amoras do nosso canal Família Medeiros. Hoje estou aqui, acordei hiper, mega, ultra, ansiosa. Eu e Vitória. Né, Vitória? Sim! Bom dia, Vitória! Bom dia! Diga bom dia, meu povo lindo! Bom dia, meu povo lindo, meus queridos! É isso aí, a gente está aqui organizando a lancheirinha, que é térmica, combinando, obviamente, com a mochila. A mochila aqui já está a agenda, os lápis de cera. Aqui dentro já está a pasta, o caderno de desenho, o caderno de casa e classe. E o estojo. Deixa aí nos comentários quem está ansioso para começar as aulas hoje. Cuida, bebê!